Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Agora a gente vai falar de cinco aspectos pelo qual o rito se manifesta. Esses cinco aspectos vão ser integrados na nossa visão do como lidar com os desequilíbrios de Vatapitikaf. O primeiro rito, a gente já estava conversando sobre ele hoje, é o rito digestivo. O rito digestivo, relembrando, ele tem no primeiro momento, na primeira fase da digestão, o atributo de pesado predominante, capa. O segundo período digestivo, quente predominando, pita. O terceiro período, seco barra leve predominando, vata. E aí a gente fez as considerações que é seco barra leve barra relativamente frio, e não exatamente barra seco barra leve barra quente. Que é quando o agne vai estar mais intenso, como a gente comentou antes. Esse é o primeiro rito. Ele se manifesta de maneira um pouco diferente quando você almoça ou quando você só come uma tapioca ou qualquer coisa assim. Então não é certo, em absoluto, você dizer que é uma hora para o capa, uma hora para o pita, uma hora para o vata. Mas, algo em torno de, depois de um almoço, algo em torno de uma a uma hora e quarenta e cinco, uma hora e meia. Cada uma dessas fases vai ter mais ou menos esse tempo, dependendo de como é o perfil metabólico da pessoa. Pessoas mais vatas, no geral, deveriam pelo menos passar uma hora digerindo cada uma das fases. Pita, meio e capa, num extremo de até duas horas. Então esse ciclo digestivo, ele vai ficar num mínimo de três horas. No máximo de seis horas, no ponto de vista do almoço, que é a principal refeição do dia. Só para vocês terem uma ideia. Aí, todas as outras refeições, depende muito. Ok? Então esse é o primeiro rito. É o rito digestivo. Certo? O segundo rito é o rito diário, onde a gente tem a primeira parte do sol, cafa, com atributo de pesado. A segunda parte do sol, pita, com atributo de quente. A terceira parte do sol, com atributo de seco e agitado, de vata. Entendam esses períodos de uma maneira elástica. Se você está no outono, o vata expande. Se você está no verão, o pita expande. Se você está na primavera, o cafa expande. Se você está em Florianópolis, o cafa expande. Se você está, sei lá, em Brasília, supondo a período de seco em Brasília, o vata expande. Se você está em Manaus, o pita expande. Então, essas partes eu não chamei de terços. Para botar essa dimensão de que ele se contrai, se expande de acordo com o rito das estações, ou de acordo com o lugar que você está. Ok? A parte noturna desse rito. A primeira parte é cafa, com atributo de lento predominante, manda. Então, de manhã foi guro, pesado e relativamente úmido do orvalho. O pita foi quente, ushna, e o vata foi tchala, foi agitado. Foi, no geral, tendendo para o seco, ruksha. De tarde, de noite. O cafa é lento, digamos, arrastado, manda. O pita, ele é tchala, e essa é uma questão bem importante. Porque o pita, de noite, teoricamente, nesse horário, ele está trabalhando loucamente para fazer todas as funções metabólicas internas que o corpo precisa fazer para ser regenerado. Teoricamente, a gente já conversou. De noite, a gente deveria ir dormir no horário cafa. Para acumular umidade o suficiente para o corpo poder trabalhar ela durante o período pita. Então, no período pita da noite, o atributo quente não é tão predominante. O atributo tics, não. O atributo intenso, o atributo muito ativo, muito transformador. Principalmente no nível celular, no nível dos tecidos, está mais ativo. E no momento vata, o atributo do sutil, suxma, e o atributo do leve, lagu, está ativo, que é o momento onde relativamente tem menos água em cima da tua cabeça, atmosfericamente falando. E você tem mais espaço de conexão com as estrelas. Ok? Então, esses atributos, eles fazem parte de vata, pita e cafa, mas a ideia é que o horário cafa da manhã não é exatamente igual ao horário cafa da noite. O horário cafa da primavera não é exatamente igual ao horário cafa do verão. O horário cafa em Florianópolis não é exatamente igual ao horário cafa em Brasília. E o horário cafa numa pessoa de constituição mais cafa, numa idade mais cafa, não é exatamente igual a uma pessoa que não constituição cafa naquele horário. Então, todos esses fatores é onde... Anota bem isso. É onde aqueles atributos vão estar sendo vivenciados de uma maneira mais clara. Se você é uma pessoa com desequilíbrio de cafa, de manhã você vai sentir muito mais o atributo de pesado do que uma pessoa que não está com desequilíbrio de cafa. Isso é extremamente importante porque isso realmente é beleza da Ayurveda de você falar Nossa, aquela pizza de ontem me deixou mais pesado no horário cafa hoje de manhã. E você conseguir enxergar o Ayurveda de uma maneira, assim, prática no dia a dia. O terceiro ciclo, o terceiro rito, é o rito, entre aspas, mensal. Vamos chamar de lunar, que é o rito menstrual. O rito menstrual, a primeira etapa é cafa. Que é desde o dia que você terminou a tua menstruação até o teu dia fértil. Ou o período fértil, vamos colocar dessa forma. Depois do período fértil, até o período potencialmente onde você vai menstruar, é o rito pitta. E a menstruação em si é o rito vata. Então, elas não são divididas em três partes nem um pouco iguais. Mas, o rito vata, ou kala, o momento vata, ele é muito menor do que o kafa e o pitta. Ok? Então, esse ciclo, no geral, meio que só as mulheres têm. Porém, se você olhar de uma perspectiva da natureza, isso é muito importante para quem mexe com ervas, etc. Enquanto que a lua está em um estado do, digamos assim, do sexto, sétimo, oitavo dia, até mais ou menos o quinto dia decrescente, ali, ela é um período mais cheio de água. Ok? Quando a lua, você olha ela, meio que do oito dia do crescente até o oito dia, vamos botar assim relativamente, só para esclarecer. Até o oito dia do decrescente, ela é um período mais cheio de água. Dos outros dias, ela é um período mais vazio de água. Mais vato. Ok? E entre esses dois extremos é o pitta, que é o período de transformação, lá pelo volto do oitavo dia, tanto do crescente quanto do decrescente. Isso é mais válido para quem trabalha com ervas. Para a gente, por enquanto, formação por cima da cabeça. Vamos adiante. O quarto rito é o rito anual, que é, digamos, o classicamente chamado de rito charya, que é o que a Ayurveda normalmente descreve como as seis estações, que é o que a gente já conversou, do primavera, verão, munções, outono, inverno seco, inverno úmido. No geral, quando você vê essa palavra rito, dentro do contexto do Ayurveda, você vai ver ela associada a rito charya. Eu mandei para vocês lá no grupo essas definições de rito charya, que dentro do Ayurveda, mais para frente, a gente vai estudar esse conceito de rito sundi, que é quando você tem junção de duas estações. Por exemplo, das monções para o outono é trágico. E do inverno úmido para a primavera, no geral, é bem trágico. Onde a mudança, digamos, de organização metabólica do corpo, tende a ser mais intensa. E as pessoas, vira e mexe, tendem a ter grande fragilidade de doença nesses períodos. Ok? Do das monções para o outono, que é exatamente meio que a gente... Se bem que a gente já está no outono bastante agora, já passou um pouco disso. Mas ali, mais ou menos, no mês de março, no Brasil, É um período bastante grave, para que muita gente fique doente com um monte de coisas. E o período de mais ou menos setembro, que é o período de junção, ou agosto, dependendo do lugar que você está. O período de junção do inverno úmido para a primavera. Ok? E o quinto rito é o rito da idade. Sendo o primeiro período, caça. O segundo período, adivinha, pita. E o terceiro período, adivinha, vata. O que isso significa na prática? Enquanto o teu sistema ósseo está crescendo, é o período caça. Isso significa até você nascer teu ciso. Você, grosso modo, está dentro da tua fase caça. Dentro da fase caça, você está com todos os teus tecidos ainda em algum grau crescendo. Ok? E, simbolicamente, a gente pode dizer até o período do crescimento do ciso. Depois que o ciso cresceu, até, eventualmente, onde o teu osso começa, digamos, a se esfarelar. É o período pita. Isso, no geral. Vai dar mais ou menos dos teus 20 e qualquer coisa, até os teus 40, 50, qualquer coisa. Na mulher, no geral, isso significa até a menopausa. No homem, no geral, isso significa até o que a gente não conhece tanto, mas existe esse termo, chamado andropausa. Ok? Então, no geral, esse período é um período onde a gente nem está completamente crescendo e nem completamente morrendo. É um período onde o nosso corpo fica mais ou menos estado. E a gente consegue manter uma determinada quantidade de óleo no nosso corpo se a gente não fizer muita besteira. Que nem ia falar agora fazer muita besteira. E o período vato é o período onde você tem, digamos assim, uma perda de óleo acentuada no teu sistema. E se você der mole, se você não correr atrás, você morre. No sentido de que tuas células estão tendo uma dificuldade muito grande de se manterem estáveis, porque o teu corpo está tendo pouca capacidade de manter óleo no sistema. Como eu já disse para vocês, o Ayurveda vê o corpo humano como uma grande bola de óleo. Que, enquanto essa bola de óleo está, digamos assim, crescendo, está tendo facilidade de se manter, é a idade caça. Enquanto ela está tendo uma certa facilidade para se manter, mas se ela der mole, ela, digamos assim, se corrompe, se destrói, é pita. E quando, em determinado momento, se você não toma um monte de cuidado com ele, seja fazendo ordeação, seja botando anotaila, seja fazendo baixo, seja fazendo um monte de coisa, aquilo dali se perde com uma facilidade imensa. E, de uma maneira mais acidental, é o período onde você tem uma tendência grande a não só perder massa muscular, mas a perder o osso também. Uma forma muito simples da gente, com a nossa cabeça acidental, de ver isso é, enquanto o teu osso está firme e crescendo, é capa. Aí o ciso é o último osso que cresce, vamos colocar dessa forma. Enquanto o teu osso não está crescendo e ele também não está esfarelando, é pita. Quando ele começa a esfarelar, que começa a ter osteopania, começa a virar osteoporose, não sei o que, etc. e tal, é a fase vapa. Ok? Essa é uma forma acidental que ajuda a gente a conseguir pensar, ainda que o Ayurveda não pense exatamente dessa forma. O Ayurveda pensa mais a partir do atributo de Snigda, que é o atributo de untuosidade no sistema. Enquanto o sistema está muito untuoso, digamos assim, untuoso para dar e vender, é capa. Enquanto ele está razoavelmente untuoso, e tipo, se você não fizer muita besteira, ele não esfarela, é pita. E quando ele para de estar suficientemente untuoso, e você obrigatoriamente tem que repor a untuosidade dele, porque ele não vai ser capaz de fazer isso sozinho, pela alimentação, pela qualquer coisa que seja, você vai ter que passar realmente óleo, etc. Não tem jeito. Isso é a fase vapa. Pessoas morando... Informações sobre a próxima turma? Cursosayurveda.com Até já!